Gente, olha só, Florianópolis está se tornando referência quando se fala em tecnologia no transporte coletivo. Além do aplicativo Floripa no Ponto, que mostra em tempo real para o usuário quanto tempo falta para o ônibus chegar, agora um novo sistema promete facilitar ainda mais a vida de quem depende do transporte coletivo aqui da capital. Vamos dar uma olhada. Ele funciona desde o fim do ano passado, disponível nas lojas virtuais App Store e Google Play. Por meio do aplicativo Floripa no Ponto, o usuário do sistema de transporte coletivo de Florianópolis obtém informações sobre rota, tempo e previsão de deslocamento dos ônibus que passam por mais de 1.800 pontos. Além disso, a tecnologia mostra com precisão em que local da cidade está o veículo, evitando que o usuário se desloque ao ponto antes da hora. Quem ainda não dispõe do aplicativo Floripa no Ponto também vai poder saber quando e a que hora chega cada linha de ônibus que passa pelos abrigos de Florianópolis. Em alguns pontos tem um cartaz semelhante a esse aqui. Com isso, basta o usuário utilizar um telefone celular com câmera e um pacote de dados, além de um leitor de QR Code. Ele aproxima a câmera do celular deste símbolo aqui e na hora o aparelho vai dizer quais ônibus estão para chegar e em quanto tempo eles aparecem aqui no ponto. O aplicativo direciona uma página que mostra as linhas que passam pelo ponto. Neste ponto de ônibus, nas margens da Avenida B, na Mar Norte, alguns usuários já começaram a usar a tecnologia e se surpreenderam ao saber que o tempo previsto apontado no celular correspondeu com exatidão à chegada do coletivo. É ótimo para a gente, para não perder o ônibus, né? Eu acho que é uma facilidade, né? E facilita você se organizar, a questão do teu tempo, teu espaço e saber a hora certinho que tu vai ter o ônibus para chegar ao seu destino. Neste outro ponto, na Avenida Mauro Ramos, quem testou também aprovou. Eu achei excelente, coisa de primeiro mundo. Vou falar para todo mundo que eu conheço. Por enquanto, o QR Code está disponível em 15 abrigos de ônibus, considerados os de maior fluxo de passageiros, em fase de teste. Se aprovado, será estendido a todos os 1.070 abrigos da cidade. O passageiro que não tiver baixado ainda o aplicativo, ele consegue, com acesso a 3G pelo smartphone, um leitor de QR Code, vê o adesivo aqui no abrigo, ele escaneia o adesivo e já passa para a página em que mostra com quantos minutos faltam para os próximos ônibus.